Imagine um competitivo onde um time inteiro usa o wallhack e o outro time, todos os jogadores usam a embot Que é aquele hack que a mira puxa pra cabeça na hora de atirar Quem ganha? Comenta aí e vamos fazer esse teste Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pessoa 337 Guys, olha o que eu bolei No meu servidor, eu criei um competitivo onde jogadores terroristas tinham wallhack Ou seja, eles conseguiam enxergar os inimigos através da parede Já os jogadores CTs tinham a embot Depois de 15 rounds, quando acabasse o primeiro round Como é um competitivo normalmente, os jogadores mudavam de lado Mas essa dinâmica de wallhack pra TR e a embot pra CT se mantinha Eu não coloquei wallhack pra CT Porque senão, vamos supor, rush B, 5 CTs iriam B Não queria muita grávida Lembrando que tudo isso foi criado por comandos Ninguém baixou o hack nenhum Inclusive, antes que você comente Que conteúdo merda Tá incentivando outras pessoas a usarem hack Mano, pelo amor de Deus Se você assiste esse tipo de vídeo e sente vontade de usar hack O problema não tá em mim, o problema tá em você Você só precisava de um gatilho pra usar Se não começasse a usar agora, usaria em algum momento Além de que, rapaziada Jogar titana não tem graça nenhuma Porque é 100% criação de conteúdo E eu sei que vocês estão curiosos pra saber Qual time vai ganhar? Lembrando, guys Eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos Se você puder me ajudar, se inscreva no canal De verdade, pra quem tá assistindo É só um clique pra mim Esse clique faz toda a diferença Então se você puder ir Clica no botão de se inscrever É muito importante pra mim, de verdade Muito grato Não tem como agradecer um por um Mas se eu pudesse dar um abraço E agradeceria a cada um que tá se inscrevendo no canal E é isso, vamos fazer o teste Time de wallhackers Esse termo existe Versus time de embotados O bagulho vai... vai ser louco CSGO.net O melhor site para você ganhar O skin de CSGO Do Caixas Nesse mês Utilize o cupom RECEBA Sorteio desse mês Pra que eu utilize o cupom RECEBA Além de itens limitáveis do Fallen Como Fire Serpent Butterfly Cromson Web É no vento Tem várias outras luvas Não de pedreiro Mas várias outras luvas Então utilize o cupom RECEBA E preenche o formulário Que tá na descrição É cachorro Mas eu já tinha utilizado O Emerald E o Pandora Eu não vou mais poder participar Cara, tudo bem Se você utilizou o Emerald Ou o Pandora Pode participar também do sorteio Mas a partir dessa data Só entra no sorteio Quem utilizar o cupom RECEBA Eu vou de pedreiro, meu mano Não esqueça Sim O Rian tem o inventário Mais caro do Brasil Avali... 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 Acaba o pistol, mano Vamos jogar no Chil Porque tipo Nós sabe onde eles estão Mas eles não sabem, tá ligado? Faz o seguinte Ruxa 3 lá B E vem o Felipeira Comigo no Palácio Aqui, ó No Chil Vai, bora Chil, o aim deles é forte O aim tá forte mesmo Mas o wallzinho tá quente também Vai, vai, vai Na calma aí Na calma, na calma Deixa eles entrar Você morreu Pode entrar B Pode entrar B, guys Ó, ainda tá saindo Calma a cara não Calma a cara não Um tá cravado da jungle Espera um pouco Tá não, ele tá olhando a janela Vai rir, vai rir Como você tem? Como você tem? Como você tem? Como você tem? Já foi, já foi Ai, meu deus Ai, ai Oxi Ai, pega na smoke Esse que é o problema Tava cuidado Tá, ferrou Corre pra cá, Overd A gente precisa de sua ajuda, rapaz Eu vou pegar o primeiro aqui Foi pra eles não sabem de mim, tá? Matei Boa Não ganha, não ganha Boa, boa, boa Boa Eu vou cagar na faca Boa Relaxa, relaxa Tá safe O bagulho vai ser jogar no shield, mano Ó, pera atenção Marca a caverna lá Marca tudo Me dá uma bomba aí, ô Murilo Marca B lá, guys Quem é o azul? Sei lá Ah, mano Que isso? Tá forte? Tá forte? Tá forte Aí, se esferrou Relaxa, Guizão Ó, o cara aqui tá saindo, mano Ó, querendo varar Fudeu 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 Não, eu me ferrei aqui, velho Matei um ar, matei um ar Matei um ar Ai, eu me ferrei Eu me ferrei Eita vinha assim, tá vinha Eu acho que a nossa, porque a gente tem mal, velho Boa, meu mano Vou continuar com a scout, pai Guys, eu vou esmocar a passagem Passa meio lá e mata pela smoke, mano Smoke vão pra nós, velho Enquanto eles vão ficarem em varanda É, tem um rato aqui Fudeu Meu Deus Meu Deus Travei, cara Que isso? Eserrei Tomei Puxou, ó, bomba deles Bomba deles, caverna Bomba deles, caverna Ó, Wallzinha Essa dele sabe Sabe que tem costa Palácio Mano, se os caras forem espertos Sobe ali no preparo atirando que nem louco, velho Que a bala pega Vai, Gui, faquinha Faquinha Vai na faquinha Vai na faquinha Relaxa É sua Dá pra ver se ele tem de morte Facosa Acho que ele sabe de alguma coisa Hum, talvez Ai Boa, boa Jogou, jogou Perfeito, perfeito Rapaziada Um beijo aí, parece que o João Gomes O João Gomes, o verde? Ai Ai Como cê tá Gostosa Tem demência Agora É rapaziada, mano Bagulho Eu acho que ter wow é mais forte que tem bot Ó O Miller me jogou muito Se os caras forem espertos Eles não preferirem smoke Ó, esse cara vai tomar Já tomamos Só que ele foca Ai Da porra Rio Tá pegado de costas Tá ligado? Relaxa Deixa comigo Oxi Meu Deus Meu Deus Velho Caralho Olha Ele veio a smoke Ele vai abrindo a smoke Porque ele não sabe que eu tenho wow, tá ligado? Boa, rapaziada Nossa senhora Ah Eu tô querendo, eu tirei Ai Dois mercados Dois mercados Eita Quase tomei um prefire aqui Dá até pra matar na faca Ah, mano Aqui vai dar dó deles, cara Aqui vai dar dó deles, velho Ah, quem plantou, cara? Cê é louco Quem plantou, mano? Cê é louco Quem plantou, velho? 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 Ah, Felipe, meu Deus, mano Cê é muito ruim, velho Vai, mesma coisa, rapaziada Ruxa B, planta ali e... Esse planta direito agora Ah, agora a Anaís acerta, relaxa É errando o que se aprende, guys Essa regra é básica, mano Ó Smokei não sei onde Que ping é esse? Mano, eles estão voltando aqui já Vamos aqui, vamos montar um pouco Depois a gente... Vamos, vamos, vamos Ó Aqui, 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 Felipe Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, mano Ó Caixa de fogo pro Helix, sacou? Tá, demorou Pode ir, mano Pode ir, mano Tem três lá Tá entendo Agora vou morrer aí Não é possível que ele não me viu, velho Um liga e dois mercados Um liga e dois mercados Esse cara também tem perdido, velho Ué, o cara foi de embote Oxi Filha da mãe pegou, mas ganhamos, ganhamos Safe, safe Mano, difícil pra eles, cara Difícil pra eles, mano Eu vou abrir essa A aqui, guys Acho que o mais inteligente é ficar dando prefire Não é smokada Vamos fazer smokada, boa, boa Vamos fazer smokada Pode smokar, pode smokar, pode smokar, pode smokar Nossa Prefire na smoke é perigoso Pode entrar, pode entrar Meu Deus Vai sem medo, verde Vai sem medo, João Boa, João Gomes Matou areia, barato Ah, mano Pode ser É, perigoso, velho Ele ganha esse round Ou não Ou não, né? Mas 2x1 é fácil, mano De out ainda Joga Valeu Não pode sair de gol, guys Não tem wall, mano Nós ganha, confia Também é presente Pô, presente dos deuses Adora essa caim, gostei do craft Seu L Ai, mano É o easy ban, paizão Esse daí tá com wall Wall natural Vai, Gui Um tiro no peito Um tiro no peito, Gui Ai, valeu Ó, vamos fazer ponta aí Senão a gente vai, mano A gente vai tomar, velho Vou puxar uma scoutizada aqui Guys, cada um quietinho aí, ó Vou B, vai um A Vamos matando na boa, mano Deixa eu ver o over Eita Que isso, mano Ai, mano Que que é isso, velho Ai, mano Que que é isso, velho Ai, bicha Ah, amigo Não pega Fudeu, mano Rapaziada, vamos jogar sério essa po... É, rapaziada Senão o vídeo vai ficar longo Vamos ver, vamos fugir Tem que jogar calma, mano Tem que jogar... Se jogar no chill, ganha Porque os cara ainda vai ter essa informação Tá ligado? Eles não tem wall Não, mano Dá vontade da cara, velho É, pior que instiga um pouco, mano Ó, o cara tá de teco lá, velho Nossa Só disparar no pé do céu O cara tá de tequinho, mano Quase esse EP off Puxou meio Eu tomei no... Peguei B, vem B L ainda, Felipe L ainda, Felipe Boa L, mas o mercado me parou, velho Tá, relaxa Boa, Ruggie Aaaaaaai Ih Pegou, velho Tá, sombra de... Esse cara tá cheatado Ele tá com mal, de verdade Vai, é sua, Gui Boa Boa Joga essa OPI Ih, joga essa OPI pra mim Joga aí, Felipe Joga aí Vou pescar essa A B é p*** Peguei meio Tem mais meio Se liga Ó a janela querendo vir Vai, janela Vem que eu te... Ai, ele me confundiu com o Albert Boa Boa, boa, boa Pula 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 que cê toma, rapaz Tá aqui, ó, esse cuzão Caralho Ele vai voltar pra... Pode voltar, pai Paradinho Ele vai voltar, ele vai voltar pra... Tá aqui, ó Ui, tá cheatado Ainda bem que é ruim, pai Era só não dar cara, meu mano Vamo que vamo, vamo que tá... Tá pra nós aí, esse game Desafio, matar o Nazeus Caralho Vem cá escondido Eu vou tomar da cabeça Ele desceu Boa Vem pro mano Eu vou pegar o zinho Pangei ali Boa Mano, pera que eu achei que você tem Mas você tá f*** Juro, eu não sei que eu acho que você tá f*** Nossa, menina, essa porra da nuke Caralho, eu sou varado Eu sou varado Só varado Só que tem vara Um vara Eita, Gui, boa flash, mano Jogou Pega de costa aí, Gui Ué Cadê? Aí, tá lá na faca, hein Quem pegar na faca ganha um prêmio Ó, Zeus não é faca Fala, não me diga Ah, mano, acho que eu te surpreendi essa porra Mas não tem problema, vai, bora Guys, vou dar uma dica, não tenta controlar E só atira maluco em smoke Tudo que o Ain pega, mano Não pegou? Mano, tá puxando mais tipo o bagulho Aí, olha esses caras Maravilha de bloco, mano Você pega Murilo, graças a Deus Quem, quem? Murilo, tá Uma bota Caraca, mano É, vai ser difícil daqui pra nós, paizão Não fica assim colete de forma nenhuma, mano Aí é um bom lugar, Felipe É, né, né Pegou, pegou Ai, fala se vai Você viu sem zão? Não, não Ai, mano Vai, galera Age Atira Ai, quando eu escutei não dava mais tempo Boa Boa, ó O Gui se paixou uma arma Oi Bora, guys Boa Nossa, mano Ele puxa, cara Vai, Gui Abre tirando Ai Tem que atirar Ai, se pegar essa caixa Ah, no shield não dá, velho Os caras estão de boa, rapaz, não Dando a volta nele Mirando no chão Tá caçando formiga Ele tá no pixel Guys, não adianta andar no shield De forma nenhuma É abrir atirando, mano Abrir atirando Esse bagulho de andar no shield não dá, velho Caraca E o mano Que puxada, velho Boa Mano, é só abrir atirando, rapaziada Boa, rapaziada Vamos louco nessa caverna Bora, bora, bora Abre tirando Tá porra Tio Tá vendo, papai Tem que saber xingar Agora nossa Nossa, pegar a casinha A casinha é perfeita, rapaziada Banguei pra você aí, porra Boa Defusa Ai, não tava lá Boa, boa Defusa, defusa, defusa Defusa Pode ir Tem kit, pode ir Caralho, que susto, velho Caixa de fogo é um lugar, mano Não tão bom pro cara varar Mas eles vão tentar E aí eu pego a informação E abro no prepare Pode anotar Boa, Felipe Perigoso Mas ele se mostrou O cara tá de wall Passou direto Tapete Boa É, mano Pensei que a gente ia perder, cara Morreu meio Gui, não esqueça que ele sabe Tem quatro, rapaziada Boa, boa, boa Tem alguém pra lá, sugi? Mas eu não tenho wall, né Esqueci Não sei Não tem informação Eu já tô todo confuso no bagulho, mano Boa, mule da RT Cadê? A gente ficou Ih, tá Puxadinha É, tão perdido Tem meio Tá meio ainda É sua, Felipe Boa Oxi Pulando Pouco grande Tá Tetris 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 Meu Deus Boa Todo mundo do alberetas No último, tá ligado? Nossa Todo mundo do alberetas, guys Confira Ó, o Gui rushou Não tem nada Não tá pegando muito bem não Isso aqui, pai Não tá pegando muito bem Sem bot não, né Que isso Que porra Que que é isso Vou tirar até os pensadores pra ficar bem gostoso Nossa, isso aí entra porra Isso aí entra porra Isso não é ideia não, bode Que isso Que isso Que isso Oh, palácio Tomei preface Eles não ganham esse round E meu Deus O Gui matou É meu fogo Vai, Felipe Vamos ver se funciona na scout Sem bot Rato Rato Ai, ai, ai Acho que no scope não pega Pior que pegou, mano Ele assoprou a bala Pode ser também Ó o Gui morrendo Porque não, jogou muito Falácio Tem falácio, tem falácio Vou pegar uma caverna aqui Boa, boa Com o olho do RT É o último Só pode ser ele Esqueça, rapaziada Não tem nem como falar Ah, essa é a vitória do Wallhawk Eu volto com a vitória do CT Mas ó, fazendo o balanço De TR nós ganhamos 4, 5, 9 rounds E 7 de CT Já tava bom Lembrando, não apoio o uso de nenhum cheat no CSGO Tudo isso daqui foi feito por comandos dentro de um servidor Não tem nada de programa ilegal baixado E se você assiste um vídeo desse e sente vontade de usar hack no CSGO O problema tá em você O problema não tá em mim, pai Porque eu faço esses vídeos há mais de 3 anos E nunca tive o mínimo de vontade de titar num MM Numa Gamers Club Em algum lugar onde não é pra criar conteúdo Onde as pessoas não sabem do que tá acontecendo Se você curtiu um conteúdo de qualidade em relação ao CSGO Esse é o canal perfeito pra você Então já se inscreve aí, ativa o sininho E até o próximo vídeo no canal cachorro 1337 Lembrando que são dois vídeos novos todos os dias Valeu galera Até o próximo vídeo Falou